Barulhos 20 de março de 2018, Versa 2017, película instalada NRG5 em todo o carro, menos no para-brisa. Tranquilo? Carro executivo, carro para transporte executivo, película de alta visibilidade, tá? Só faltou mesmo no para-brisa, ficou perfeito, perfeito, perfeito. E uma visão ótica boa, ótima, olha só, a visão ótica, para-brisa sem película e as laterais aqui, as portas, tudo G5, só que a visão ótica é muito melhor do que uma tintada, do que uma coreana, tá? Essa é a película no Versa, acabei de terminar aqui, se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, legal? Um abraço a todos, tchau, tchau!